Sou cabra desmantelado Gosto de mulher fria, gosto de mulher bonita mesmo, ela sendo alheia De montar em burro bravo, gosto de correr perigo, até de pular janela Da mulher que tem marido, fim de semana quando sai para o forró Não gosto de ficar só, sempre arrumo um xobó Saiu na quinta, eu volto na segunda-feira Aí pense no tamanho da bagaceira Saiu na quinta, eu volto na segunda-feira Aí pense no tamanho da bagaceira Vão da Líbanos e o sanfoneiro no sarco Sou cabra desmantelado, não gosto de mulher fria Gosto de mulher bonita mesmo, ela sendo alheia De montar em burro bravo, gosto de correr perigo, até de pular janela Da mulher que tem marido Sou cabra desmantelado, não gosto de mulher fria Gosto de mulher bonita mesmo, ela sendo alheia De montar em burro bravo, gosto de correr perigo, até de pular janela Da mulher que tem marido, fim de semana quando sai para o forró Não gosto de ficar só, sempre arrumo um xobó Saiu na quinta, eu volto na segunda-feira Aí pense no tamanho da bagaceira Saiu na quinta, eu volto na segunda-feira Aí pense no tamanho da bagaceira Sou cabra desmantelado, não gosto de mulher fria Gosto de mulher bonita mesmo, ela sendo alheia De montar em burro bravo, gosto de correr perigo, até de pular janela Da mulher que tem marido, sou cabra desmantelado Não gosto de mulher fria, gosto de mulher bonita mesmo, ela sendo alheia De montar em burro bravo, gosto de correr perigo, até de pular janela Da mulher que tem marido, fim de semana quando sai para o forró Não gosto de ficar só, sempre arrumo um xobó Saiu na quinta, eu volto na segunda-feira Aí pense no tamanho da bagaceira Saio na quinta, eu volto na segunda-feira Aí pense no tamanho da bagaceira Saio na quinta, eu volto na segunda-feira E aí pense no tamanho da bagaceira Saio na quinta, eu volto na segunda-feira Aí pense no tamanho da bagaceira Obrigado.